Muito obrigado por vocês se juntar aqui comigo, né? Eu sou o Jasconi e hoje eu estou de volta aqui com o Seba de Sudai Depois do... quase morrer na última noite Eu me recuperei aí, tô zerado, pronto pra outra Tá cara, eu quebrei demais Eu acabei indo lá no bioma da floresta Pra pegar umas árvores, árvores esses E pegar... pegar também argila E amanheceu, daí eu fui na Jain Peguei uns carrinhos, vendi bastante itens E agora eu tô voltando aqui pra base Eu fiz isso porque eu tava quebrado, né? Eu tinha que me recuperar E vamos começar a aventura de hoje Vou voltar lá pra aquele lugar, quero ver se eu pego loot, né? Preciso pegar loot Peguei bastante carne podre, com bastante 21 Eu tenho aqui mais 65 Eu vou deixar fazendo bloco agrícola E a gente vai dar uma saída Então e aí galera, antes de começar Vamos lá, deixar o like, se inscrever Quem não é inscrito, se inscreve Pra gente ficar feliz E eu agradeço demais aí o apoio de vocês Eu peguei... Peguei bastante, bastante, né? Peguei um tanto aí legal de argila E madeira Eu não peguei muita madeira não Peguei 6 mil só Porque eu não levei a... A motosserra, então... Não deu pra cortar muito Eu também tava com a perna quebrada Não dava pra ir de árvore em árvore tão rápido Mas... Tô feliz Deixa eu ver aqui Eu tô comido até... Eu vou me arrumar aqui, cara Tô acostumado Eu até com a perna quebrada Tô andando devagar sempre Eu vou me arrumar aqui pra sair Mas... Deixa eu confirmar uma coisa Tá, tá faltando duas células Vamos ver isso aqui, ó Tá no cultivo ainda Caraca, velho Tinha que tava pronto Uma bagaça Isso aqui é o que eu plantei primeiro, né? É, tá no cultivo Tudo bem Eu nem acolhei agora mesmo Eu quero sair Eu vou guardar as coisas Vamos ver o cogumelo aqui O cogumelo tá... Dá até uma alucinação De olhar pra isso aqui Tudo pra encher Tá no cultivo Tá no cultivo Na... Na cultivação Bom disso que eu deixei o nosso fazendo E olha só, cara Meu, 464 aços Tô bem açudo Só... Ah, falta pegar ferro Olha, olha que eu tô vendo Peguei um latãozinho E chumbo, como é que tá? Tá de... Mais ou menos Carvão e nitrato Tá, beleza Tô entendendo Tô entendendo Vamos lá Maurício Vamos guardar as coisas Pra gente sair logo Que eu quero ir lá Pegar aquele loot Que eu fiquei meio nervoso Bom, separar munições Acho que eu vou precisar Então eu vou completar aqui Nem que eu tenha que invadir aquele prédio Eu vou pegar aquele loot Foi tantíssimo mesmo Fazer aquilo Porque Era muita gente Eu já sabia Que ia ser Complicado Eu só não imaginei Que ia quebrar tão rápido Os blocos Entendeu? Aquela vomitada do A vomitada do O policial Acabou comigo Vou recarregar Opa Eu tô vendo ali Tô achando que eu tô com pouco ácido Pouco acho que eu tô usando pra fazer Bebidas da vovó lá E não tô pegando tanto quanto tô gastando Saca? Mas olha a quantidade de osso Meu irmão Das carnes Tudo que eu tô pegando 1226 Vou fazer um monte de cola Vou abrir uma fábrica de cola Só não vou ter pano Tô impressionado Vou começar a jogar osso fora Porque Tá demais Tá O que eu queria fazer Ah Também não tô com nenhuma pinha do tesouro Que miséria Miséria total Ah Levar os itens pra vender É isso aí Aproveitar Levar os itens pra vender Podia até levar isso aqui Levar um pouco de Peças pra vender Fica Ó Que estranho Como eu tenho pouca arma Arma curta Vamos levar aqui Essas aqui Vou deixar só 50 Cacetete Vou deixar 50 Espingard Vou deixar 50 Só que eu vou deixar 50 Drop Vindo Olha o drop Olha o drop Veramento Desidiaço Deixa 50 Lança Putz Não os brunados Não os lança Fugueses também não Marreta não Metralhadora Vou deixar 50 50 Robótica Robótica Tem pouco também Beleza Vamos ver Se eu vou conseguir vender Porque eu acho Que eu não vou conseguir vender Isso tudo Eu vou deixar Na minha Eu vou deixar Primeiro na minha Peg Depois Eu levo pro vendo Acho que ele vai comprar 3 dessas Deixa eu Putar o resto Aqui E vamos levar Os latão Tudo Deixa eu Deixar Deixa eu Deixar Mais coisinhas Aqui nela Tudo aqui Porque daí eu levo Já Os docinhos Do plagas Tudo isso aqui Vou levar um só Já vai dar Conto Isso aqui Deve levar um só Isso aí Poxa Esqueci Da Carne podre Cara Fazer Carne podre Deixar fazendo Tá Vamos tirar isso aqui Por enquanto Posso deixar Até na maurícia Abrir mais espaço Vamos Carne podre Vamos lá Agila Madeira Agila Madeira Carne podre Que isso Será Nitrato É claro É claro É claro Olha Tem bala Aqui Nem lembrar Nem lembrar O que tinha feito Não É da DZ8 Na volta Eu já consigo Botar mais Uns canteirinhos Então Eu vou tentar Pegar sempre Essa carne Podre Quando tiver Disponível Pelo chão Em qualquer lugar Eu tenho Que na No Vioma Da floresta Visitar Aquelas Casas De level Baixo Porque lá Eu sei Que tem Bastante Carne Nas banheiras Cada banheiro Vem Sei lá Mais de 5 Carne podre Já é Muito mais Do que tu consegue Na estrada Pelo menos Beleza Vamos lá Vamos pegar O caminho Da roça Seja o que Deus quiser Acho que eu vou De motoca Dessa vez Certo Vou De caminhão Vamos de caminhão Vamos de caminhão Pega aqui O lindão Nunca mais Saí com o lindão Aê Tirei um fino Da parede Vamos lá Pro hug E depois Vamos seguir Pro velho louco Ou Vamos lá Pro lugar Onde eu quase morri Se eu achar Acho que eu lembro Do que era Vamos lá Rugseiro Vamos lá Faz a minha vida Faz a minha vida Ser feliz O primeiro Venda que eu tenho Aqui Né Eu acho que Não Não quero perder tempo Cara Já é uma da tarde Vou ser rápido Não posso Não posso chegar de noite Lá Ah Esqueci as coisas Tá contigo Maurício Claro que sim Queridinha Queridinha Beleza Devolver Mira na cabeça Vamos vender Essa aqui é minha Isso aqui não é minha Não Tá aqui Tá Isso aqui Pra vender Tá beleza Vamos vender Isso aqui Vamos começar A vender Essas partes Olha Ele comprou tudo Opa Pula ali Dá um dinheiro Tipo Essa aqui 1.800 Meu irmão 2.280 Talvez eu não devia Tá vendendo Né Mas Tô com 50 Lá De cada uma Eu vou sempre Pegar mais Meu Deus 3.000 Vamos Comprar as duas Essa aqui Tem demais Essas peças De armadura Militar Tem muito Olha Ele tá comprando Ah Parou Sabia que ele pararia Em algum momento Ele para Acho que é 3 Que ele compra Porra É nóis Cara É nóis Tá Então Sobrou 4 Aqui Pra vender Eu tenho Dux Eu tenho 73.000 Dux E Vamos tentar Vender Vamos tentar Comprar O painel Se tiver Preciso de 2 Vamos ver Primeiro aqui Só tenho que Vender Tá Opa Meu querido 43.000 Tá de graça Bah cara Mais 13 conto Eu vou Comprar O outro Barbaridade Vamos lá Talvez eu consiga Pegar o loot E comprar Só que até lá O O bônus Que eu tô usando Aqui Vai ter caído Nada de bom Podia ter Um Esquemoso Aí Pra Permutar Tá Maurício Vem aqui Querido Tem alguma coisa Dentro de você Além do amor Que você sente Por mim Vamos deixar As coisas No caminhão E vamos tentar Achar Aquela Parada Lá Cara Eu acho Que é Bem Na frente Ah Vamos lá Estou meio nervoso Sabe Que Onde foi Muito tenso Eu acho Que foi Foi aqui Cara Esse prédio Aqui 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 Tá o telhado Que salvou Minha vida Esse telhado Salvou Minha vida Tá tudo Quebrado Foi aqui Aqui mesmo Obrigado 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 Então é isso Tá Então é isso O que que eu vou fazer Eu não sei Não sei se eu faço A mesma tática Maluca De Isso aqui é minha caixa Que quebrou Meus blocos É Não sei se é uma boa ideia Vou pensar Vou pensar No que eu vou fazer Mas qualquer coisa Vamos fazer A limpa Aqui Fica parado Fica parado Uh Cabeça Desapareceu Mas é um rojão Nessa arma Incrível Olha lá Meu Deus do céu Quer ver que eu mato O cara daqui De longe Só porque Só porque Estava empolgado Ele mata De longe Cara Olha ali Não levantou Esse aqui levantou Porque estava muito longe Mais uma pilotada Ele cai Já era Vem aqui Vem aqui Metralhadeira Eu consigo mirar Melhor Tem que pegar Aquela skill Falando nisso Nunca mais Tô com 7 pontos Cara Só distribuir Isso Bom Acho que Esse ambiente Está purificado Eu Tô tendendo A fazer Tipo Um Ah Não queria subir Por dentro do prédio Tá ligado Não queria mesmo Vou fazer aquele esquema Por aqui Que se dane Se eu me curei uma vez Eu me curei de novo Todo mundo Desse prédio Veio atrás de mim Ontem Ao mesmo tempo Ih rapaz Isso aqui É perigoso O que está acontecendo Tem alguém aqui Nessa janela Não tem ninguém Isso aqui é perigoso Eu botei muito colado Quebrado Isso aqui Isso cai na minha cabeça É Tô ficando um pouco Um pouco nervoso Olha Sobrou até uma bolsinha É rapaz Vamos fazer uma Ponte de ligação Vamos pegar AK-47 Vamos lá Ah Botou os Oclings De John Lennon E se os Babaca Tomaram ferro Ontem Cadê vocês Cadê vocês Eu já fiz Olha ali Pronto 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 Vamos subir aqui Uma posição estratégica Pronto Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu quero que não Vamos lá Cuidado tem mais o skatista, eu falava com o ver mas eu acho que ele é um skatista e cara, ta vindo gente de dentro do prédio ta vindo a galera de dentro do prédio caraca velho, chega a te matar todo mundo pode vir, pode vir ah, sai daqui seu demônio pilha da mãe até arrepiou o pescocinho só isso que vocês tinham? vamos dar uma volta só com segurança hummm, delicia, ó lindo com certeza que pra dentro do prédio tem mais gente que eu to nem ai entendeu? eu só quero eu só quero o recheque, ó, o premium bom, eu acho que este ambiente também está purificado tá? eu vou tentar descer depois pelo pelos bloquinhos a gente já vende as coisinhas pro velho xaropão lá e se eu conseguir uma grana a mais ai eu vou comprar a ultima células que nos faltam vamos ver o que tem aqui nossa, quanta coisa coisa coisinhas pra vender uma bota que eu vou vender carne queimada que eu não sei pra que né vou começar a vender bateria também e aqui dentro angus modificações opa, um ácidozinho escutei barulho? escutei barulho de alguém tá, eu acho que não tem mais nada né também se tiver se dane-se 15h54 não to afim de ficar o dia inteiro aqui agora tem que tomar cuidado aqui pra descer ai que beleza agora vamos lá no velho rabugento que é aqui pra cima porra, tem coisa aqui ó só migalha cara só migalha migalha vai pega logo meu irmão migalhas 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 mais migalhas isso aqui é estranho de eu ter virado é acho que não faz tanto tempo que eu vim olha a carninha pudre no começo não dava mínimo pra carne de poder agora eu quero todas meio to com um espaço pra preencher de horta lá olha a semente de abóbora um espaço enorme pra preencher de canteiro cara tô te saqueando aqui oh hackit hackit esquece opa calma aí calma lá vamos lá deixa eu ver esse sanduíche fora calma lá meu amigo vamos ver as coisinhas pra ele já pra aliviar meu lado aqui quantos quilos vai cobrar desse game curioso tem 50 opa level up velho putz que maravilha aí uns livrinho lido vender essa roupinha essa bateria essa parada também essa prata será que vai dar muita grana 40 mil já vou vender isso aqui porque eu faço isso bem tranquilo tá bom graninha hum acho que vou jogar fora cara não deu tantos né 40 mil 918 é eu queria muito conseguir comprar aquela célula do hug vamos ver se eu consigo mais alguns itens né será ele não tem nada que se bocó vamos ver se tem um oh beleza isso que eu queria porém vou comprar outro lá também e deu tá agora a ideia é o seguinte é tentar conseguir uma graninha né cara fazer uma graninha aí ó 43 mil não tava acho que era isso que tava dá pra fazer uma grana aí vender umas coisas sei lá nem que eu vou ver na Maurícia na brincadeira Maurícia tu não me estressa minha querida eu já entendi que tem gente aí em volta mais uma coisinha pra vender aí vou dar um rolé vou dar uma sucateada em alguma coisa cara opa olha eu acho que tô achando algumas coisinhas hein algumas coisinhas tô reciclando bastante coisa aqui aqui pra desovar espaço tô numa casa aqui perto do do rug e tô chegando com tudo sabe tô metendo metendo pé na cara eu não fui horrorão nessa casa aqui pode deixar aí vem a galera safada lá atrás ali 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 da primeira bom eu to com o espaço da Maurícia ainda pra botar eu vou pegando tudo mesmo besteira e depois eu vou limpando fica mais mais rápido o negócio só quero achar coisa pra vender cara eu quero muito é conseguir essa segunda as duas células hoje né terminar essa brincadeira que era o que é o que é o que é o que o louco que já é o lute eu vou pegar tudo cheio acho que eu preciso da maurice aí tá aqui vamos reciclar cara as coisas que se dane, vamos reciclar para os pregos Maurício vem aqui agora não vai dar tenho que fazer, tenho que usar os seus serviços reciclar que eu vou vender, reciclar isso aqui? não, sem espaço o que mais? o que eu vou vender acho que eu vou dar para cá é o que eu não vou vender com certeza eu tô cheio de drone de carcaça de drone cara sério, aqui veio uma grana graças a deus bom, 19h29 tem que ficar ligado nesse horário aí vamos subir, vamos lá para o celeiro não lembro quem, acho que eu vim do celeiro para cá acho que eu vim do celeiro para cá o que é de filho o que? o que é deus? opa, morre tais doido velho tais doido velho tais doido tais doido tais doido tais doido tais doido então era isso, eu tinha que vir daquele lado lá cadê meu carro? vamos voltar para o Hug vamos ver se isso aqui já dá certo, já peguei isso aqui talvez dá certo, o Hug está para lá né olha talvez eu não consigo mais um preço né porque eu só vou tomar o doce do porém eu não vou tomar aquele bolo de cheesecake de abóbora ah, eu só espero que não seja tanto tô com 40 ainda tá, beleza conta para o meio dos olhos dele vamos vender essas belezinhas achei que valia mais isso aqui soco em inglês de aço e o drone? 1.600 tá, já consegui 43 vender o resto de tudo opa, isso aqui eu posso tomar medida para permutar nossa que bom cara vamos lá, terminar de vender vou vender essa modificação esse aqui também ele não vai mais comprar esse aqui né não não vai mais comprar peças de espigada vou vender lança de aço também o resto eu vou deixar tá, agora vamos para o que interessa aqui consegui 44 mil nossa senhora 28 aquela birita faz isso eu tô eu tô perplexo eu pagando os olhos da cara velho, aquela cachaça aquele whisky sei lá deixa eu comprar antes que perca meu deus do céu cara acabei com meus duques e era só fazer essa birita molho especial do vovô molho especial do vovô cansou de ser passado para trás por aqueles comerciantes irritantes prove o molho especial do vovô e consiga melhor negócio mas eu sabia que tinha essa birita tá ligado mas eu não sabia que ela era assim cara é muito boa porra super milho que eu tenho eu tenho cogumelo pra cacete o mel é meio complicado o mel é meio complicado não sei se tem muito não mas eu tô muito feliz então encerramos aí a a parada da da célula solar pelo menos para um banco de célula solar né agora precisamos talvez fazer outro banco de célula solar eu não sei se um banco de célula solar aguenta toda a base porque eu vou querer botar luz né e depois eu vou querer botar as torretas então opa com aí com aí com aí com aí vou começar a fazer limpa nisso aqui ó começar a fazer limpa pra completar aquele pátio todo com o terreno agrícola então eu vou ver a energia eu tenho que ver cara se eu preciso de um vai dar se eu preciso de mais um tem que ver não apareceu do nada hein não tava aí e eu vou pegar esse game tem uma carniça carniça é comigo então vambora eu fiquei fiquei pegando aí um pouco de carniça um pouco de frutinhas a noite caiu tudo de olho se não tem ninguém aqui em volta da base eu espero que opa eu espero que já tenha crescido as paradinhas pra eu poder fazer mais mais itens né cara olha que couro vermelhado fazer mais sementes pegar você eu só queria ficar com a com a célula solar pra poder colocar colocar já agora ai não foi de tanta coisa quando é muita coisa eu não consigo fazer em uma viagem aqui ah então é isso ai agora agora temos todas as level 6 olha que bonito produção máxima 180 beleza só que ta desligado porque já passou das 10 tudo level 6 tudo level 6 bateria level 6 eu acho que vou deixar essas não não eu vou deixar essas aqui pra cá e porque elas não tem não da pra vender então vou guardar dá pra sucatear o que será que vem não vou sucatear né cara não sou louco de sucatear isso ai opa vamos ver a plantação olha que coisa agora sim só o nome meu Deus do céu amado eu vou ficar 4 anos aqui pra colher isso aqui tá vamos vamos correr então vamos fazer Maurícia vem aqui vamos guardar tudo vamos botar pra fazer mais é canteiros botar os canteiros novos e vamos fazer isso ai vamos carregando tudo aqui já consertei as coisinhas limpi a Maurícia tudo bonito lindo né zerando então eu botei hum pra fazer mais aqui tem 25 é 23 aliás terrenos agrícolas não tem mais nada velho infelizmente vou comer uma cosquinha infelizmente não tem mais nada olha quanta carne que eu tenho meu Deus isso ai veio das greys que eu fiquei catando eu acho tomar um grosinho também aqui pra dar um ground toma dois drogas de uma vez e o que vamos fazer vamos pegar as sementes que eu tô plantando você ver sementes que eu tô plantando né café eu não tô plantando ah queria plantar essas árvores cara tô curioso pra ver essas árvores ai vou deixar pra outra hora não dá pra fazer tudo junto né e o seguinte deixa eu liberar um 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 slot aqui pra ficar pra dar porrada cara eu tô vendo aqui que não deu não 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 tá pronto ainda tá pronto tá pronto cara o cogumelo que pena né eu queria fazer tudo junto mas tudo bem tudo bem tem bastante trabalho pra cá também então eu terminei isso aqui vou primeiro botar o canteiro ele já libera o slot aqui então eu vou fazer um igual a esse lado e daí eu depois vou botar canteiro pra cá também cara tá ligado então vai ficar canteiro pra cá pra cá não sei se eu vou deixar um espaço aberto na frente da garagem que talvez eu deixe então vai ser tipo bastante espaço pra plantar eu posso plantar talvez outras coisas né além dessas que eu tô plantando já acabou? meu deus que tristeza que tristeza aquela porta vai ficar abrindo e fechando? que lado de fecha eu acho que tô aqui fora da visão dela ó maluca vamos lá começar a colheita colheita de hoje vai pela batata batata começou lá e terminou aqui daí vai pro super milho quantas batatas deu? 125 meu deus o cacete 125 mais 85 e gerou 33 sementes agora o negócio tá ficando sério com super milho vamos ver quanto vai dar de super milho eu peguei eu peguei o milho junto e agora ganhei mas olha só deu 14 sementes que não é pouco e do milho deu 18 sementes estranho né batata deu 33 eu achei que vinha menos da batata e mais dos outros super milho eu achei que viria menos também acho que vou fazer semente com eles vamos ver aqui já daí eu já vou com o tempo quantas sementes vai dar de super milho? 47 talvez sobra 2 super milhos ah agora será que eu faço aqui? vamos fazer vamos fazer 40 sobra 37 super milho e de milho 47 sementes mesma coisa coincidência né coisa louca vamos fazer 40 também eu adoro essas coisas padronizadas e batata velho 42 vamos fazer 40 também tá vou fazer 40 então faltou merdilha e abóbora abóbora vai ter pouco eu quero pegar bastante de abóbora também ok finalizado caraca velho 125 abóbora nossa senhora abóbora rende hein abóbora rende vamos ver quantas sementes eu consigo fazer dessa belezura ahn abóbora 29 acho que eu vou tocar pau hein vou fazer sobrou 3 abóbora então da pra fazer 3 cheesecake e um mirtilo 32 fabricar fabricar semente e plantar chegar uma hora que eu vou ter bastante semente e bastante legumes e frutas ai então não vou precisar me sacrificar tanto ficando sem pra fazer semente né Maurício tu ta me sufocando de novo o que que tu tem vamos começar a plantar pela abóbora né abóbora ó vai ser abóbora e super milho porque são os que eu consigo fazer os buffzinhos ai pra 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 ganhar vem aqui Maurício vem aqui vou ter que te prender vem aqui prender na prem eu consigo fazer os buff cara com esses dois ingredientes aqui então eu vou priorizar o plantio deles meu deus não vai dar pra plantar tudo o milho vai ficar de fora batata não vou conseguir plantar tudo sobeu 35 sementes de batata e o milho não consegui plantar nada mas eu tenho bastante aqui vai faltar cara super milho e abóbora ta ali perfeito mistilo foi tudo também e abóbora foi um uma parte e faltou todo o milho beleza acho que é isso ahn Maurício você pode descer do castigo vamos ver se o cultivo do cogumelo pode ter dados né ae meu irmão cogumelo ok vamos ver se todos foram cogumelo ok cara ah vou coletar isso aqui coletar vai ser agora na base da porrada porrada foi todos mesmo né vamos lá cara olha só quanto cogumelo meu deus é muito cogumelo ai ai eu vou fazer o seguinte cara putz tem que pegar argila tem que pegar argila pra fazer semente dele né pô que bom cara estou muito feliz semente cogumelo quantos vão dar só por desencargo de consciência quinhentos cogumelo tem quinhentos e um né vai dar cem sementes sério isso? eu tenho cogumelo aqui? eu tenho? cara eu acho que vou fazer cara eu acho que vou fazer tá vou ficar com 143 sementes então eu já vou até plantar essas aqui e vou encher isso tudo cara acho que talvez enche até as paredes ou não deixar só no chãozinho e vai ficar legal bom bom terminei de plantar tudo acabou e agora ele está fazendo o resto ali vai ficar 44 sementes vamos guardar esse material essa porta não para de ir fechar estou ficando doido até com o barulho fica gastando bateria né energia enquanto abre e fecha vamos guardar essas coisinhas aqui pô dá para fazer um zang então porra aquela birita da permuta cara foi a melhor parte do dia eu sabia que tinha mas eu não sabia que ela tinha um efeito tão bom realmente um efeito maravilhoso incrível deixa eu fazer na semente ainda impressionante tá impressionante vou fazer muito daquela birita amanheceu já até quero ver aqui envolve envolve, envolve molho especial cogumelo que eu já tenho um monte vamos ver aqui o jarro de mel vou ter que ficar de olho nesse jarro de mel agora vou ter que ficar de olho nesse jarro de mel eu posso comprar tudo que eu quiser sempre com essa birita na bag bom pessoal é isso ai conseguimos ai conseguimos achar o loot da ultima noite conseguimos plantar, colher conseguimos fazer alguns blocos chegamos ao dia 104 vamos continuar a fazer mais blocos de agrícolas e e hoje é véspera da loot sangue né hoje é véspera amanhã dia 105 é a loot sangue a base já ta completa né preparada mas vou ter que dar uma conferida né porque nunca se sabe né nunca se sabe né mas é isso ai galera eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever se você for novo ai se inscreve ou se você assiste já há algum tempo e não se inscreveu se inscreve no canal ai por favor muito importante esses números valem muito ai para o youtube distribuir os vídeos mais e o canal crescer mais também e vou ficando por aqui ta esse foi 7D Sudai e até o próximo